E aqui é a choperia O negócio funciona é aquele jeito Fica a primeira vez Que não sabe o que funciona direito ali Só um psicólogo Aqui você pode pedir essa música Enquadrar Atendendo o negócio de pedidos Agora é bem de proviso Quem quiser tocar com a gente Se não está aqui ainda fazendo a música Tudo por jogo, beleza? Fica notado Olha pra todos os amigos presentes Alô, Jason Mesmo parado Vamos ver, segundo Onde o homem tem um presente, coisa aí Onde sabe qual é que o diabo Pagadinho de feliz e era assim Dizem que a mão do mal Que a maioria da gente Não queria nem chegar E a gente ver o valente Ali fez o lado e do seu Não quer ser o meu lado Tô morrendo de trabalho E o sorriso O que é que o cara que parece 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 E aí eu vou chorar a vida inteira De arrepentimento Já não posso mais Já não posso mais Ficar descolvendo E por amor de um sorrere Eu só quero invocar Dessa vez eu me relobara E os seus mais Dô me transformando E eu me tenho assim mesmo E os seus mais me agirem Não valem aí E os seus mais E os meus mais me transformando E o amor de um sorrere Eu vou transformando E eu vou ter gente amor E eu me desenho outra Essa vez eu me rendo A dor em cima do gol vai mudar se perdoar Eu agora que estou Cabeçando a ligar o pão E mesmo esse amor Que é o verão que eu coloco Eu não conseguirei Sem errar Eu queria que ela não passe para mim Agora Meu coração que a vez represte Sou a joia 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 Sou eu te voando Sou eu te voando Eu te voando Você quer me enviar Eu vou pra mim Eu não conseguirei Eu vou sonhar Numa velocidade Imaginar o que eu quero Nela batreta em mim Outra porta pra ficar E nunca mais Só não bate E nunca mais Só é assim queimbe Eu vou ter nele Se ela morasse para mim, agora Agora a santa é em que desiste Chora, chora, da minha rara Sorri, talvez não se deveu querer O meu amor ainda espera Eu sou eu, a tua rara Imagina o que eu quero Na lavadeira minha porta pra mim Vem cá, vem cá Vem cá, não sei lá Vai sempre uma paquete de esperar lá em casa E se você não percebeu essa coisa séria Vai me vencer, que hoje é Deus Pra buscar depois A gente sabia que eu queria A Deus nos abençoar A Deus nos abençoar A Deus, você tá querendo Amor, eu sou vibrado Me beijar na boca Você tá querendo Amor, eu sou vibrado Me beijar na boca Amor, eu sou vibrado 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 Vamos em Maracuá! Vamos em Maracuá!